Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que é se rutizar? Isso. O que é se rutizar? Muito fácil. Se rutizar é se transformar em uma pessoa segura. Que linda. E ter muitos bons amigos, super amigos, que estão ali quando você precisa. Para se rutizar, vocês devem manter a calma, ser trendy, aproveitar e ter muitos amigos. Querem saber como? Não se desesperem. Eu vou explicar. Começando pelo começo. Quem é a rut? A rut é uma gamer dedicada. Da melhor equipe de esportes. Rockers, 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 rockers. Rockers é influenciadora. E ela sempre é trendy. Mas você não vai se rutizar de uma hora pra outra. Para ser legal, você deve aprender... Uh, a manter a calma. Respirar, fechar os olhos e... Um, dois, três. Se a rut consegue, eu consigo. Se a rut consegue, eu consigo. Se a rut consegue, eu consigo. Claro! Que muitos de vocês vão perguntar... E como eu posso manter a calma? Muito simples. Se você estiver preparada para o que der e vier, você vai conseguir. Seu celular. Você deve ficar de olho nas redes sociais e não pode faltar o carregador. Porque o seu celular não pode ficar sem bateria. Seria um horror. Lencinhos de papel. Nunca se sabe quando você vai precisar pra estar sempre bem. Água. Um bastão de selfie. Ah, e o mais importante. Alguma coisa para dar autógrafos. Se você é uma pessoa preparada, nada te irrita. Inclusive, se você encontrar uma pessoa vestida igual a você. É, eu sou linda. Pelo menos ela é linda. Super rutizável. Se rutizar, não é fácil. Mas você consegue. Respire e diga em voz alta. Eu consigo me rutizar. Eu consigo me rutizar. Repita comigo. Eu consigo me rutizar. Eu consigo me rutizar. Boa! E se você sente que não está conseguindo, se está a ponto de desistir. Não faça isso. Se eu consigo, você consegue. E por isso, eu vou ensinar o hino da rutização. O hino vai te ajudar a lembrar de todo o potencial que você tem. Vai te ajudar a lembrar que você pode conseguir o que quiser. Se quiser ser a melhor gamer, você consegue. Se quiser ser uma celebridade, você consegue. Se quiser ser a garota mais cool e mais popular do colégio, você consegue. Então, vocês já sabem, meus rutizardos. Qualquer um de vocês pode se rutizar. A rutização te espera, assim como eu. Não percam nenhum dos meus vídeos. Compartilhem com os seus melhores amigos e deem muitos likes. Tchau! Abraços e beijos coloridos!